Casa Voz, a parte 1. Toca o Mi 8 tempos em duas semi-breaths. Não fica tocando direto, só fica a bateria marcando. Baixo A. Linha 1. Si. Sempre o Mi Si. Dona e Kikim, tem Mi menor. Sempre reto, nunca fazendo o ritmo. É o Lick 1. Então é. Lick 1. Duas vezes. A parte da voz sempre é essa.